Pra você mulher e homem também que gosta de se cuidar e pra você profissional da beleza que precisa de produtos de qualidade, variedade e com bons preços eu vou falar da Samira Cosméticos dá uma conferida só nas promoções que eles separaram pra você nesta semana Trisco Cachos, você compra dois e ganha um vem shampoo, condicionador e o ativador de cachos é brinde de R$ 45,99 por apenas R$ 39,99 e já no setor de produtos de maquiagem você vai encontrar produtos incríveis, pincéis, batons e tudo mais olha só, a marca Ruby Rose lançamentos especiais pra você também da marca Mari Maria base incrível, essa base é maravilhosa paleta de sombra na linha Tracta esse lançamento também, o Lip Tint pra deixar seus lábios coloridos o dia todo e é claro, os produtos para tratamento facial da linha Tracta não basta maquiar, tem que cuidar também você encontra hidratante, um protetor solar cero de vitamina C, sabonete esfoliante, tônico e olha, você tem que correr pra cá e aproveitar porque os preços estão realmente incríveis o endereço é Rua Alvarenga Peixoto número 55, no Jardim Marilene em Diadema pensou em preço baixo, variedade e qualidade pra ficar em dia com você? pensou Samira Cosméticos é Rua Alvarenga Peixoto é Rua Alvarenga Peixoto é Rua Alvarenga Peixoto